Eu fiz a descoberta do século, saltar e atacar é algo que funciona contra qualquer variedade de Darknuts Então, e é isso, sem dúvida alguma, me ajudou no meu retorno até aqui Que, a propósito, eu consegui um nível que ia me dar vida, mas eu cancelei pra conseguir ataque no próximo O que significa que eu consigo o dobro de ataque? Eu, honestamente, já me esqueci de como funciona a mecânica aqui Mas, tudo bem, tanto faz Eu tinha a oportunidade de aumentar a vida, eu estou aqui com duas idas Vamos a Protect, agora eu tenho que simplesmente não engasgar aqui contra o chefe, é só isso? O problema é que é tão fácil você atingir ele ali e se esquecer que ele, periodicamente, ataca com fogo Que, ia, te coloca numa situação complicada aqui Oh, essa é a cabeça verdadeira dele Ok, se eu for suficientemente gamer, eu posso passar Eu não fui suficientemente gamer e, olha, eu realmente não estou afim Pera aí um momento, será que... Não, 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 absolutamente não Eu estava pensando em conseguir mais um nível Porque o jogo dá oportunidade pra gente aqui, mas... Ok, Protect Vamos simplesmente rezar Cada pontinho ali dá uma vida Ok, primeiro ataque Segundo ataque Ótimo Terceiro ataque E agora tudo fica difícil É tão fácil você acertar o corpo dele por acidente É tão fácil Tão Extremamente fácil Ah, qual é? Tão fácil você desear dos inimigos ali em cima também, mas... Ah, essa não foi a vez Essa não foi a vez E eu estou aqui com... 224 pontos de vida Oh, basicamente aquele nível que eu tinha se resetou completamente Ok Bom de se saber Mas é, lá vou eu tendo que fazer a mesma expedição novamente Como vocês podem perceber, eu peguei aumento de vida Porque, olha, ter ataque extra não é algo que te ajuda contra chefes Ok, hora de ser menos idiota Ah, eu disse que eu seria menos idiota Isso foi uma mentira Ok, ataque E agora ela tá tipo... Yeah, yeah Ok Eu consigo Isso é um chefe Que eu absolutamente tenho chance de derrotar Sem levar dano Com vontade suficiente E... D'Aaah Meu Vocês viram Aquela era a chance Apesar de eu chegar aqui já machucado Mas... Ah... Ok Ele é devagar demais E ele é alto Isso... É um problema Ok Espero ele atacar Ataco aqui Ok Yeah Mais uma vez Gamer Mais uma... Ok Mais algumas pancadas A Hitbox é generosa Apesar de tudo Ou Eu pensei que tipo Cada pancada Significava um ponto de vida Mas não E a gente vive Uh Ok Então No fim disso tudo A gente coloca a joia E sucesso foi obtido Honestamente eu Não tenho nem certeza O que a gente fez aqui Mas a gente conseguiu experiência E a gente aumentou Nosso ataque Oh A quantidade necessária Para aumentar Cada coisa é Uma exigência diferente Eu nunca realmente Reparei nisso Mas tudo bem Honestamente Quer saber A melhor coisa que Eu deveria fazer aqui Deveria ser simplesmente Uh Então game over aqui É Simplesmente Acabe comigo Acabe comigo aqui Eu acho que é a primeira vez Que eu vejo esses pássaros Na verdade Eu não tenho certeza Mas tudo bem Game over Retorno de Ganon O importante É que a gente Pode continuar E Haha Olha só Onde a gente aparece Exatamente Onde eu queria estar Tudo de acordo Com o plano E E a Azul Significa Save Sim Sim Absolutamente Pode escrever Sobre todas As aventuras Muito Obrigado Ok Eu terminei aquilo Eu consigo Quebrar Blocos Agora O que exatamente Eu ganho com isso Peraí Você salvou O troféu Venha ver O meu tiro Eu já vi Tudo que eu queria ver Aqui Olha só O troféu Está aqui E agora Eu não tenho mais A remota noção De onde Seguir No jogo Mas é Uma coisa Que eu já Testei Aqui É que Você Não pode Destruir Blocos E É Isso Absolutamente É algo Tipo Os rochedos No meio Do caminho E é Eu não posso Destruí-los Eu pensei Que a luva Fosse suficiente Para Poder destruir Olha Tem o que Desear de tudo Aí depois Atacar Lembre-se disso E lembre-se que Tipo Saltar é Perfeitamente Válido Ok Quer saber Se não sei Isso aí E é Atacar dessa maneira Perfeitamente Válido E Não 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 Aumentar o ataque Completamente Válido A estratégia Eu pensei Errado E honestamente Eu acho Que eu vou Acabar Me arrependendo De alguma maneira Com consequência Peraí Porque eu não Estou utilizando Protect aqui Quando Obviamente É uma boa Ocasião Para Protect Isto É um mistério Para todo mundo Mas Honestamente Já Completamente Me esqueci Ok Completamente Me esqueci Da situação Inteira De Eu É uma coisa É uma coisa Que eu Fiz Ainda Ok 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 Tipo Ali A ponte Eu me lembro De simplesmente Ter visto A ponte E Simplesmente Decidido Me mandar Ter tomado Tomado Tempo Todo Ok Ter Eu Deveria Ter passado Pela ponte Era realmente Fácil Ter passado Pela ponte Por aqui Eu vou Salvar Peraí Eu tenho Três vidas Eu não sei Por que Eu Estava me Preocupando Tanto Com isso Considerando Que eu tenho Três vidas Mas Eu estava Me preocupando Tem dois lados Ali Ok Tem uma ponte Com bolhas Eu simplesmente Utilize a protect Eu agora Percebo A força De protect O fato De durar Uma Sala inteira Simplesmente Isso É útil Demais Para se ignorar E agora Nós encontramos Uma poção Que recupera Nossa magia Essas poções Que eu encontro Por aí Elas Reaparecem Toda vez Que você Toma um Game Over Porque isso Parece o tipo De coisa Que deveria Reaparecer Quando você Toma um Game Over Considerando Que É só Algo que Enche Completamente A quantidade De vida Que você Tem Então Só Parece Lógico Falda Yeah Ok Yeah Pra saltar Alto o suficiente Você precisa Pegar um Muito mais Embalo Do que Realmente Parece Que você Deveria Peraí Será que Tem algum Segredo Pra ali Eu tenho Que me Lembrar Que Isso aqui É Zelda 2 Imediatamente Após Zelda 1 Significa Que Provavelmente Tem segredos Em lugar Nenhum Porque Geralmente É assim Que as coisas Acontecem Cidade Da Água De Saria Os olhos De Ganon Estão em todo Canto Tenha cuidado Peraí Ok Eu sou Estou ocupado Demais Pra falar Peraí O que? Oh Literalmente Aquele Era um Monstro Não somente Um Homem Ocupado Olá Ok Então De fato Fique de olho Todo mundo Nessa cidade É um Monstro Não Ok Então Preocupante Mais Simplesmente Salve Meu Jogo Por favor Ok Sua aventura Foi gravada Muito obrigado Você aqui O que você tem A me dizer Por favor Deixa eu te ajudar Entra aqui Ok Você vai simplesmente Me curar Ok Fantástico E um atalho É liberado Peraí Hã? Dormindo E eu não posso Te atacar Ok O que? Raios Para Ruto Yeah Vamos liberar Logo Esse atalho Porque Isso vai ser Tão Conveniente No futuro Mas Será que Você Eventualmente Tem que Utilizar Uma Magia Que vai Desgosmificar Essa Gosma Em Humano Eu Não tenho A menor Ideia Mas Isso parece O tipo De coisa Que Aconteceria Aqui Pare Descanse Aqui Ok Não Obrigado Minha magia está cheia O coração Está escondido No pântano De morugue O que raios É o pântano De morugue Eu não tenho A menor ideia Mas eu gostaria De saber Ok Isso era uma armadilha E Oh Oh Você Não 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 Você Não Você Você Aqui De roxo Eu Perdi O meu Espelho No cemitério Ok Temos que Pegar o espelho No cemitério Para falar Com Ok 60p Para 60 Experiência Oh Isso é Insanamente Bizarro Que você Gasta Experiência Como dinheiro Mas Ok Ah Com Com Pre Ento Peraí Essa música É mesmo De Zelda 2 Ou isso É Decisão Do Remixer Porque Sabe Do que Isso aqui Está Me lembrando Sabe Bando Network 5 Os Cem Bichos Que você Tem que Atacar Pois é Exatamente Isso A propósito Eu Realmente Pensei Que você Seria Atingido Aqui Ok 28 Aqui está O seu Prêmio E o meu Prêmio É Experiência Vai ser 60 Ou 100 Então Ei Compensou Ok Pode voltar A qualquer Momento Eu quero Aquela Pissola Part Eu quero Aquela Pissola Part Eu Preciso Daquela Pissola Part Eu Terei Essa Pissola Part E aí É Sim Com toda Certeza Deste Mundo Se bem Que eu Não sei O que é Necessário Para Conseguir 100% De tudo Aqui Considerando A velocidade De tudo Oh E aí É Claro Andai Absolutamente Andai Meio que Funciona Da mesma Maneira Isso Parece Aleatório Na verdade E também Algo que Exige Bastante Concentração Ok Isso Foi Fácil Bem Mais Fácil Do que Eu imaginava E a recompensa Piece of Heart Uh Eu acho Que ainda Não foi o suficiente Para aumentar A vida Eu não sei Exatamente Como Piece of Heart Experiência Etc Funciona Ali Mas tudo Bem E aí Você Somente Povo da cidade Pode cruzar Esse rio Ok O que Acontece Se eu Saltar Nesse rio Oh Yeah Eu Eu imaginei Bom Então como Rainhos Você quer que eu chegue No cemitério Para pegar o espelho Para conseguir A magia Dessa cidade Que vai ser Boa E útil E vai permitir Que nós Iremos Para outros lugares E é Provavelmente Sem resposta Bom Deixa eu salvar O jogo De novo Agora que eu Obtive aquela Piece of Heart E Honestamente Me surpreende Um pouquinho Que você não Ganha uma vida Ali Considerando Ok Simplesmente A versão básica Desse rio Eu tô nem aí Considerando Tem só Uma poção Ali O que Eu tô fazendo Boa pergunta Considerando A situação Do mod E etc Que tipo Eu sinto Que Colocar Isso Parece O tipo De coisa Que Seria implementado Da mesma maneira Que funciona Em Mega Benz E X Mas Ok Não É o caso Vale a pena Eu tentar Investigar O pântano Ali E Pra falar a verdade Você viu Que é forçado A passar Para esse pântano Para chegar Em cima Não é Mas Deixa eu Deixa eu Retornar Aqui Nas cavernas Deixa eu Ver se tem Alguma Dela Oh Ok Deixa eu Ver se tem Alguma Delas Aqui Com Locos Que eu Posso Destruir Ou se É somente Decepção O jogo Exigindo Que a gente Tente Voar Ou coisa Parecida Eu Não sei Estou animado Para descobrir Mas Honestamente Pelo jeito Que Você Precisa De experiência Extra Para você Conseguir Eu já Peguei O que Existia Aqui Do jeito Que você Precisa De experiência Extra Para você Conseguir Ataque De fato O ataque É o mais Importante De se Obter Se bem Que eu vou Precisar De mais Dois Então faz Tudo bem Vamos Descer Oh Para falar Verdade É Meu Eu já Explorei Basicamente Tudo Que eu Tinha Para Explorar Aqui Honestamente Eu Pensei Que Eu Tivesse Mais Algo Bom Para Aqui Mas Deixa eu Voltar Lá Para Perto Da Primeira Cidade Porque Isso Realmente Parece A coisa Mais Inteligente De se Fazer Aqui Pelo Menos Tem um Atalho Atalho Que eu Poderia Ter Descoberto Mais Cedo Mas O mais Importante É a existência Do atalho Espero Também Que eu Não Necessariamente Precise Imediatamente Ir Para Mais Um Outro Palácio Porque Quer saber Para falar Na verdade Simplesmente Agora Que eu Sei O que Fazer Contra Darknuts Isso Já Diminui Muito A Dificuldade De um Jeito Que Chega A ser Absurdo Aqui Então Tudo Ok Poderia Sem dúvida Alguma Recuperar Minha Vida Aqui Mas Ok E Não É Exatamente Consistente Em que Lado Da Cidade Existe O Sistema De Cavernas De Atalho O Que É Um Pouquinho Inconveniente Ahm Eu vou Simplesmente Sair Entrando Em Cavernas E Ver O Que Raios Eu Ganho Com Isso Eu Eu Já Cheguei No Fim Dessa Caverna Essa Caverna Que Leva Gente Pro Primeiro Palácio Honestamente Isso É Algo Que Eu Acabei Me Esquecendo Isso Absolutamente A Caverna Que Leva Pra Lá Acho Que Naquele Pedaço De Mundo Não Tem Nada Exatamente Pra Eu Coletar Então Eu Acho Que É Isso Que Eu Tenho Que Fazer Simplesmente Sair Entrando Em Cavernas Até Alguma Coisa Boa Acontecer E Alguma Coisa Boa Eventualmente Acontecerá Correto Espero Que Seja Correto E Aqui Eu Não Me Lembro Se Eu Cheguei A Coletar Alguma Coisa Ali E Voltei Ou Não 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 Foi Exatamente Ali Que Oh Peraí 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 Com Poder De Pulo Eu Não Posso Subir Eu Mas Su Hum Isso Suspeito Isso 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 Duplamente Suspeito Porque Tipo Tá Vendo Esse Lugar Aqui Como Não Tem Elevação Nenhuma Aquilo É Extremamente Suspeito Também Eu Sei Como Agir Sobre tal Suspeito E aí Como Você Chega Ali Nesse Palácio Perto Daquela Cidade Eu Pensei Que Estátua Fosse Me Levar Para Lá Mas Não Então Eu Só Fico Realmente Intrigado Com Isso Eu Ainda Não Tenho Nada Hum Eu Acho Que Talvez O Que Eu Tenho Que Fazer Aqui Esteja Atrelado A Alguma Atividade Em Alguma Cidade Mas Francamente Eu Não Sei O Que Acho Que Eu Já Falei Com Todo Mundo Com Quem Eu Tinha Que Falar Eu Já Explorei Toda Caverna Disponível Aqui E Yeah Eu Não Me Lembro De Nenhum Lugar Que Queira Que Eu Salte Para Outro Canto Mas Talvez Tenha Uma Caverna Que Eu Ignorei Ou Talvez Eu Simplesmente Não Sei O Comando De Destruir Rochas O Que Parece Perfeitamente Plausível Hum Yeah Vamos E Vamos Oh Oh Peraí Esta Caverna Eu Acho Que Eu Não Cheguei Do Outro Lado Dessa Caverna Correto Eu Não Me Lembro Mas Isso Isso Parece Promissor Isso Parece Extremamente Promissor Não Sei Que Isso Não Leve A Gente Oh Isso Não Leve A Gente Para Lugar Nenhum Eu Não Sei Para Onde Eu Não Sei Para Onde Ir Eu Não Me Lembro De Nenhum Lugar Aqui Onde Atacar Com A Espada Leva A Gente Para Qualquer Lugar Então Quer Saber Eu Vou Falar Com Com O Velhinho Aqui Dessa Cidade Honestamente Mais Por Desespero Do Que Qualquer Outra Coisa Porque Tipo Palácio Gritantemente Ali Certamente 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 Não Deveria Falar Certamente Todo Mundo Ok Você Salvou Troféu Ia Deixa Deixa Eu Falar Com Seu Tio Ver Se Ele Tem Informações Úteis Ou Se Ele Vai Simplesmente Falar Novamente Sobre Círculos De Rochas O Que Absolutamente Não É Algo Que Me Ajuda Ok Círculo Segundo É Mor Eu Não Tenho Mais Ideia Eu Acredito Que Eu Já Fui Em Todo Canto Mais Nada Esse Jogo Foi Feito Para Vender Guias É Simplesmente Absurdo Completamente Enfim Segunda Sessão Da Cidade Entre Na Primeira Casa Ok Isso Aqui É Primeira Casa Pare Descanse Ok Por Primeira Casa Eu Acredito Que O Jogo Quer Dizer Primeira Casa De Verdade E É Você Você Perdeu Seu Espelho No Cemitério Ok A Última Casa Então Você Quer Dizer Peraí Jogo 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 O Que Basicamente O Que O Guia Me Disse É Que Eu Tinha Que Entrar Numa Casa E Apertar Para Baixo E Ataque Debaixo De Uma Mesa E O Espelho Estaria Ali Então Depois De Fazer Umas Coisas Você Encontraria O O O O O Que Exatamente Isso Não Faz O Mas 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 Será que Isso aqui foi De alguma Maneira Alterado Nessa Maneiro Que Não Faria O Menor Sentido Eu Eu Não Eu Quer saber Estou Nem Aí Estou Nem Aí Vamos Seguir Em Frente E Vamos Aqui Porque Aqui No Meio Do Do Pântano Existe A Casa De Alguém Peraí Esse lugar Aqui Eu Acho Que Pode Até Ser Tem Tem Uns Inimigos Aqui Ok Acabe Com Todo Mundo E Alguém Aparecerá E dizer Ei Olha Você Encontrou Minha Casa Obrigado Por Destruir Os Monstros Fora Tela Você Agora Será Recompensado Vou Ter Que Ver O Mapa De Novo Ok Eu Acredito Que Eu Estava No Lugar Correto Eu Estou Confuso Ok Vamos Continuar Indo Para Direita Ok Então De Novo Nós Entramos Aqui Se Eu Continuar Indo Para Direita Aqui Está A Casa Dele A A A Tinha Que Tinha Ter Para Direita Aqui Pior Coisa Que Tipo Eu Acho Que Eu Encontrei Esse Lugar Mas Bagua Meu nome Mostra Essa Nota Para Homem Do Rio Agora A 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 totalmente confuso sobre a situação do espelho mas é o negócio do espelho é que você ganha a magia vida que recupera sua vida o que honestamente extremamente útil e eu acho que eu provavelmente poderia ter isso antes mas ok quer saber morrer aqui não me teleportaria para nenhum lugar útil então eu não sei porque eu me voltaria tão rápido para isso mas é tipo que o guia disse não corresponde talvez tenha coisas do outro lado e o guia simplesmente estava falando para fazer coisas na ordem errada eu não sei mas tudo ok tudo ok eu deveria ter agachado ali mas tudo tudo ok o importante é chegar aqui porque aí é como vocês podem perceber ali a o que eu queria dizer sobre isso peraí talvez embaixo da mesa tipo não aqui e aí é você tá dormindo eu sei o jogo disse embaixo da mesa não não é isso ok tudo bem então vamos seguir em frente ignorando o que o guia disse por enquanto vamos simplesmente cruzar aqui pro outro lado e aí abre a ponte por favor porque eu conheço o bagulho você conhece o bagulho então posso te ajudar ok tudo bem vamos em frente tipo esse não é o link que já salvou a zelda antes ok você conhece o bagulho então posso te ajudar ok se a gente diz a mesma coisa essa é a mesa ok isto é uma mesa mas não tô vendo nada aqui não posso destruir aquelas rochas a propósito que é interessante ok ele recompôs a ponte e eu posso sair para outro lado aqui coisa que eu não estou interessado em fazer exatamente agora deixa 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 eu simplesmente salvar e é melhor encerrar isso por aqui meu sem o guia eu não teria a menor chance a chance mais remota no mundo de completar esse jogo só é daqueles jogos que tipo só o puro desespero mesmo é o tipo de coisa que faz você tentar progredir porque você simplesmente sei lá faz umas ações aleatórias e e é isso ações aleatórias jogo